Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo O vídeo que eu trago pra vocês hoje é mais uma polêmica que já está aí nos bastidores aí do Congresso Olha, Nordeste fica com apenas 3% dos novos benefícios do Bolsa Família E senadores vão ao TCU pedir uma auditoria do Bolsa Família no Nordeste Por que essa diferença? O por que mais de 75% das novas pessoas que entraram no programa não são do Nordeste? O que está acontecendo aqui? Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto As regiões Sul e Sudeste foram priorizadas na concessão de novos benefícios do Bolsa Família em janeiro de 2020 Em detrendimento na região Nordeste, de acordo com a reportagem Estadão Foi publicado no dia 5 apenas 3% de novos benefícios As cidades nordestinas concentraram em 36,8% das famílias em situação de pobreza extrema Na fila de espera deste programa De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Cidadania ao Congresso Obtido pelo site, o Nordeste recebeu apenas 3% dos novos benefícios Enquanto o Sul e Sudeste responderam por 75% das novas concessões Eu queria saber o que está acontecendo Qual a diferença sendo que o Nordeste concentra mais população pobre em nosso país? A matéria revela o número de novos benefícios concedidos em Santa Catarina Foi o dobro do repassado na região nordestina inteira Cujos governadores são da oposição Santa Catarina tem uma população 8 vezes menor do que o Nordeste É governada por Carlos Monzés E isso a partir daqui não me vem o caso Eu só quero entender por que essa diferença maciça De 75% na região Sul e Sudeste Enquanto no Nordeste apenas 3% Vamos ao outro caso Por causa desses dados alarmantes Senadores pediam ao Tribunal de Contas da União TCU uma auditoria na concessão do Bolsa Família no Nordeste Conforme o sistema de notícia em tempo real do Grupo Estadão Revelou ontem que a região só recebeu 3% dos benefícios concedidos no mês de janeiro de 2020 Por outro lado O Sudeste e Sul foram priorizadas nas concessões Que reuniram 75% dos benefícios liberados no primeiro mês de janeiro de 2020 Na semana passada os servidores aprovaram um convite ao ministro da Cidadania Onyx Lorenzoni Para explicar a fila de espera do Bolsa Família na Comissão de Desenvolvimento Regional da Casa Conforme o jornal, no último dia 18, a fila já chega a 3,5 milhões de pessoas O que representa 1,5 milhão de famílias de baixa renda Agora, senadores preparam um novo pedido para Onyx E ao Congresso explicar a situação do programa no Nordeste Além disso, querem um pente fino no TCU Parece que o governador federal está perseguindo o povo nordestino e da região norte Tem mais de 1 milhão de famílias esperando para receber o benefício Então, queremos saber o que está acontecendo Disse o senador Rogério Carvalho Então, aí, claro, uma forma de proteção Eu só queria entender o porquê Porque na hora do voto, tanto faz Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Leste Todos nós precisamos votar Seremos obrigados a votar Porque se não votar, pagam a multa Se não votar, não tem direito a aposentadoria no futuro Não tem direito a trabalho Não tem direito a concurso São muitas ações Que são proibidas Caso o eleitor não tenha aí confirmado o seu voto Então, deixo aqui a minha indignação sobre este assunto Bom dia Obrigado Obrigado Obrigado.